Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo e também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou fazer uma comparação entre os perfumes Coffee Seduction, o Boticário, e Fantasy, Britney Spears, o Fantasy tradicional, tá? Tem vídeo aqui no canal do Coffee Seduction, também do Hidratante e o Splash. Recentemente, eu recebi o Fantasy, eu não tinha ele na minha coleção e trata-se de um recebido e eu sempre tive a opinião e até por isso mesmo que eu nunca quis, nem fiz questão de ter um Fantasy na minha coleção, porque eu já tenho o Coffee Seduction, que pra mim, remete muito ao Fantasy, ele lembra muito o Fantasy, tá? Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês o que eu acho de semelhança e se há alguma diferença de um com o outro, tá? Começando pelo Coffee Seduction, que vem nesse frasco todo lindo, maravilhoso, tá? Num tom de rosa. Frasco igual aos demais coffees, só muda a cor. Temos aqui o borrifador. Vamos borrifar, tá? Eu sei que vocês já conhecem tanto o Coffee como o Fantasy, que são perfumes aí bem conhecidos. O Fantasy aí já há muito tempo existente aí, né? O Fantasy do frasco rosa, mas vamos lá, gente. Então, vamos borrifar, ó. Vou borrifar aqui. Esse é o frasco do Fantasy, rosa, lindo, maravilhoso, daqui é de 100ml, todo redondinho. Tem, ó, tem os strass no frasco. Lembrando que o meu Fantasy, ele é um tester. E aí vocês vão me perguntar, Ana, o que é um tester? Sempre falo aqui pra vocês em vídeo, mas vou repetir. Tester é simplesmente os provadores que ficam expostos nas prateleiras das lojas pra que a gente possa conhecer o perfume. Alguns vêm com tampa, outros vêm sem e eles não vêm lacrados. Eles vêm, às vezes, até mesmo sem caixa ou com uma caixa e geralmente é uma caixa branca, escrito o nome do perfume e tudo mais, tá? Aí vocês vão falar, mas o tester é falso. Não, gente, não é falso. É claro que, assim como os perfumes originais, há pessoas que conseguem falsificar, porque também não falsificar teter, né? Já se trata da mesma fragrância. Mas é só comprar com vendedores de confiança que fica tudo certo, tá? Que aí vocês vão comprar perfumes com qualidade e não vão correr risco de levar pra casa coisas falsificadas. Então, assim, eu compro os meus perfumes, a maioria deles, lá no grupo perfumar, que é um grupo existente há muito tempo no Facebook, na qual as promoções são realizadas aos sábados de manhã. Eles vendem o tester, vendem perfumes lacrados e na descrição da promoção é tudo muito bem feito. Então, aí eles escrevem quantas unidades tem do perfume, o nome, se é tester, se é lacrado, se o tester vem com tampa ou sem. As caixas eu não faço questão de ter, porque eu não tenho espaço pra guardar. Mas um perfume com tampa, isso eu não abro mão. Então, tem o perfume com preço acessível, porque vocês comprando o tester, ele sai com preço mais em conta. Então, gente, ó, o frasco do Fantasy Rosa, tá? Com os strass aqui no frasco. Ele vem acompanhado de borrifador, a tampinha. Eu vou borrifar esse também. Então, borrifando o Fantasy. Eu vou borrifar aqui, tá? Ó, o borrifador dele é até bom. Dei umas duas, três borrifadas. Coffee Cedotion. Eu sinto uma fragrância doce e cremosa. Porém, ele vem acompanhado aí de... Eu sinto chocolate branco, eu sinto frutas vermelhas nele, tá? É algo assim cremoso e doce. É uma fragrância moderada a suave. É um perfume doce, é um perfume cremoso. Traz aquela sensação de água na boca, que ao mesmo tempo que você sente, você lembra de doces, né? De doces com frutas vermelhas. É algo assim fácil de agradar. E que na primeira borrifada, quem tem o Fantasy vai lembrar do Fantasy. Quem conhece o Fantasy e já usou muitas vezes, vai falar, ah, eu já conheço esse cheiro. Eu já senti esse cheiro. E não vai muito distante, vai lembrar que é um cheiro muito parecido com o Fantasy. Dá pra usar em todas as estações, porém, eu prefiro usar à noite e prefiro usar no outono e no inverno ou até mesmo em dias mais frescos, tá? Porque, gente, o Coffee Cedotion, ele é um perfume mais fechado. Então, assim, ele lembra o Fantasy, mas, resumindo pra vocês, é um Fantasy adulto. É aquela que vai, assim, pro lado de uma fragrância quente, numa fragrância, assim, envolvente. Então, pro lado mais adulto, pra pessoas aí de forte personalidade ou até mesmo das formiguinhas de plantão. Mas, resumindo aí, é um Fantasy mais fechado. E, claro, que lembra, assim, o Fantasy da Britney Spears, tá? Então, fica a dica pra vocês. Coffee Ceduction é algo mais fechado, que é um Fantasy mais, assim, adulto. Ele projeta e exala de uma forma moderada marcante durante uma hora e meia, por aí, depois ele suaviza, continua projetando, o tempo total de fixação vai ali de umas 7, 8 horas pra lá. Bom, depois ele vai suavizando. Então, assim, é um perfume que eu gosto muito. Agora, falando do Fantasy, ele é um perfume que ele vem acompanhado de notas doces, cremosas, tem lixia, tem bagas vermelhas, tem chocolate branco, tem kiwi, tem bastante notas aqui, tá? Mas, o que eu consigo sentir ao testar o Fantasy? É a mesma coisa do Coffee Ceduction? É a mesma fragrância. Porém, o Fantasy, cheirinho doce, que traz a sensação de água na boca também, mas é algo, assim, que remete à adolescência, aquele cheirinho mais, que tem a cremosidade, com o toque doce, mas tem algo, assim, mais que vai pro lado da balinha, dos doces, sabe? Então, essa é a diferença dele com o Coffee Ceduction. O Fantasy, o que mais se destaca são as frutas vermelhas aí e também o toque do chocolate branco, que é muito evidente, tá? O kiwi eu sinto muito pouco, mas é algo assim, que é uma fragrância doce e cremosa, porém, é algo mais aberto, mais usável, vocês conseguem usar aí em todas as estações, no calor, no outono e inverno, durante o dia, durante a noite. É aquele perfume clean, ele é doce, cremoso, traz a sensação de água na boca, mas é uma fragrância ali, ó, pra vocês usarem aí a qualquer hora, a qualquer momento, porque ele é mais usável, ele é mais fácil de agradar, com certeza, agrada as adolescentes, assim como o Coffee Ceduction, agrada as formiguinhas de plantão, traz a sensação de água na boca, ele projeta e exala de uma forma moderada, na qual quem está no mesmo ambiente consegue sentir, durante uma hora, depois ele vai suavizar, vai continuar projetando e exalando, porém, de uma forma mais suave, tá? Aí, tem que chegar muito perto da pessoa pra poder sentir, mas ele continua ali projetando e exalando de uma forma bem suave. Tempo total de fixação vai em torno ali de umas 6, 7 horas, é diferente da fixação do Coffee, tá? Mas, isso, vale lembrar que fixação, resultado de fragrâncias, desenvolvimento, variam de pele para pele. Então, de repente, pode ser que tenha pessoas que o Fantasy fixa mais e projeta, ou outras pessoas que preferem o Coffee. Eu, na minha humilde e sincera opinião, fixação e projeção, o Coffee, pra mim, ele é melhor, tá? Não que o Fantasy não fixe, ele fixa, fixa, exala, projeta, mas de uma forma ali mais suave, tanto que, com certeza, se trata de um perfume agradável e que vai agradar as adolescentes, o público mais jovem. Essas são as diferenças que eu encontro no Coffee, Ced Ocean e no Fantasy. Então, fica a dica pra vocês, até mesmo pra vocês que não podem investir em um importado no momento. Porém, vale lembrar que o Fantasy, ele é um importado com custo acessível, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido a comparação desses dois perfumes. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários aí o que vocês preferem, quem já usou os dois. Fica a dica aí pra vocês escolherem aí, quando quiser comprar. Ai, mas eu tenho o Coffee, eu preciso do Fantasy? Eu tenho o Fantasy, eu preciso do Coffin? Vai da opinião de cada um. Eu nunca tive interesse de comprar Fantasy. Ele só está aqui porque foi um recebido e também não compraria porque nunca quis comprar, porque eu tenho o meu nacional aqui que lembra muito, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.